galera na aula passada galera na aula passada nós vimos como é fácil você construir uma tela com flut ali apenas tendo isso aqui agora nós iremos aprender sobre estado da aplicação basicamente o que é estado temos dois tipos de estado na aplicação o estado global que é basicamente esse que vocês estão vendo na aplicação e o estado local onde eu troco aqui eu boto fluterano dois e ele altera fluterano para o dois aqui esse estado aqui é o estado local ou seja é o estado do texto então o estado global é isso contém tudo aqui e o estado local é o texto fazendo apenas as alterações desse camarada aqui então sabendo disso sabendo que temos estado que pode alterar e coisas e e os dias que ficaram apenas estáticos serão imutáveis nós temos apenas dois tipos de hoje o estado estateless e o stateful que basicamente fazem o que o seu nome diz estateless sem estado e stateful com estado por assim dizer hoje nós vamos ver sobre estateless e assim nós começaremos a criar nossa aplicação como que eu faço para criar uma classe chamada estateless eu vou criar em vez de eu criar esse camarada dessa forma eu vou criar uma classe chamada de app widget que ele vai ser como eu falei o widget principal então tudo é o widget então esse app widget ele vai ser o nosso estado global bom para que ele seja considerado um widget ele precisa herdar de algo que tenha widget no caso state less ou stateful aqui nós iremos estender usando orientação objeto de state less widget então feito isso ele vai pedir para incrementar algumas coisinhas aqui apenas o método build tudo que eu colocar dentro desse método build vai funcionar aqui dentro vai funcionar vai ser construído qualquer coisa qualquer widget vai ser construído aqui na nossa tela então eu vou simplesmente pegar isso que o que a gente fez anteriormente vou recortar e vou colocar aqui dentro feito isso aqui agora eu posso simplesmente instanciar esse app widget que ele vai funcionar da forma que estava funcionando antes ó coloquei aqui dentro do meu rom app e pronto olha só fazendo aqui um hot restart aqui jeitinho você vai ver que está da mesma forma sem problema nenhum show funcionando tudo certinho com hot restart e tudo então temos aqui a nossa ideia de state less widget é um é um é um jeito que é imbutável ele não tem estado ele não vai ter alteração ele não vai ter animação ele não vai ter nada que se altere aqui a não ser que o pai o reconstrua beleza e dessa feita a gente também pode criar situações em que a gente possa pode passar parâmetros via via construtor então vou criar aqui uma string e vou chamar de title e esse title vai ser que a gente está passando aqui no text show de bola então passando aqui ó o nosso title ele já criou eu já queria aqui um construtor ele automaticamente eu acho que eu fiz muito rápido vou devagar de novo quando eu criei quando eu crio uma um parâmetro aqui ó o final e coloca o title aqui ou qualquer nome ele vai dar um erro quando aparecer essa lâmpada zinha basta eu clicar nela e vai aparecer o create constructor for final field então ele vai criar um 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 consultor para cada é para cada item que eu tenho aqui final e aí ele já criou aqui na verdade não vai criar um consultor para cada item né ele vai criar no consultor cada item que tiver final aqui beleza se tivesse outro aqui por exemplo um time tudo eu posso de novo usar aqui a lâmpada zinha para adicionar no final o title 2 compreendem até aqui espero não ter ido muito rápido aqui tá bom mas enfim então esse cara aqui eu já posso passar para o meu text e simplesmente posso receber aqui no meu app widget passando para o parâmetro nomeado passa aqui então vou colocar o nome aqui de fluterano de novo fluterano show salvando aqui vou dar um hot restart para funcionar você vai ver ó que tá funcionando da mesma forma só que agora o título tá sendo passado aqui em cima né aqui ó fluterano 3 salvei e vou já fazer o hot restart funcionar tá feito isso galera para a gente começar a iniciar o nosso estado global nós temos que falar de um widget muito especial por isso que precisamos de ter uma aula só para ele que é o material app beleza